Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu virei responder a uma pergunta que muitos de vocês já realizaram nos comentários aqui dos vídeos no canal. Qual que era a visão de mundo dos antigos escritores bíblicos? Naqueles tempos, eles entendiam que a Terra era plana? E a resposta para esta pergunta é sim. A ideia de uma Terra esférica só começou a influenciar o pensamento do judaísmo antigo a partir do final do século IV antes da Era Comum. E esta influência se deu de forma bastante lenta e gradativa. Antes disto, os escritores que desenvolveram os textos que posteriormente farão parte da Bíblia Hebraica, eles tinham um conhecimento de mundo que era bastante semelhante ao conhecimento e ao pensamento dos babilônicos. Por exemplo, se nós observarmos este antigo mapa-mundo, que foi escrito em cuneiforme e é datado do século V antes da Era Comum, que pertence à cultura quemene da Babilônica, nós podemos observar que nesta época eles imaginavam o mundo como tendo um formato plano e circular, sendo rodeado pelos oceanos. E nos confins destes oceanos teria ainda algumas montanhas mitológicas, que nós vemos ali sendo representadas por estes triângulos. E um detalhe muito importante deste mapa-mundo é que ele foi desenvolvido nos arredores do mesmo período histórico em que os judaítas sofreram o exílio babilônico, quando foram desenvolvidos então os diversos escritos que posteriormente fariam parte da Bíblia Hebraica, como, por exemplo, partes do Pentateuco, incluindo os primeiros capítulos de Gênesis, muitos dos Salmos, o Deutero de Isaías, o Livro de Jó, assim como diversos outros escritos. E todos estes livros bíblicos, de uma forma ou de outra, foram influenciados pela cultura de seu próprio tempo, que naquela época entendia que a Terra era plana e circular. E para nós compreendermos um pouco melhor sobre como os escritores bíblicos entendiam a forma de nosso mundo, vamos observar um pequeno esboço aqui no quadro e eu irei tecer alguns comentários então, para nós entendermos bem. Aqui nesta ilustração nós podemos observar uma aproximação daqui do que seria o conhecimento de mundo dos antigos escritores bíblicos. A Terra era entendida como plana, circular e imóvel, e estaria sentada sobre pilares que estariam suspensos sob o nada. Abaixo da Terra habitável nós encontramos a morada dos mortos, que também era conhecida como Sheol. As águas primitivas localizavam-se em todas as partes, tanto abaixo como além da Terra habitável e também acima do firmamento. Já o firmamento era entendido como um vasto domo sólido, que servia para separar as águas da Terra habitável e as águas das águas, também como nos informa o Gênesis. O firmamento também continha algumas aberturas que poderiam servir para proporcionar chuvas e ainda em outras fontes de livros apócrifos, como por exemplo o primeiro Enoch, poderia servir inclusive para proporcionar a saída ou a geração dos ventos. O Sol, a Lua e as estrelas estavam de alguma forma também conectadas a este firmamento. O Sol era entendido como o astro maior e principal, enquanto a Lua era entendida como um astro menor, tendo um brilho próprio. E as estrelas como corpos celestes menores, que poderiam inclusive cair sob a Terra, causando algum tipo de destruição. E acima de tudo estava a habitação de Deus. Em síntese, era basicamente desta forma que os antigos escritores bíblicos entendiam o mundo. Além destas descrições, conforme eu mencionei, existem alguns detalhes bem interessantes também no primeiro livro de Enoch, que muitas vezes é chamado de o livro de Enoch etíope, especialmente a partir da terceira sessão, quando nós estamos então adentrando ao capítulo 72 em diante. Ali nós temos várias descrições sobre a movimentação dos astros no céu e como eles poderiam funcionar. Vamos conferir uma pequena parte deste interessante texto. Este é o primeiro mandamento dos luminares. O Sol é um luminar cuja saída é uma abertura do céu, que é localizada na direção leste, e cuja entrada é outra abertura no céu, localizada no oeste. Vi seis aberturas pelos quais o Sol nasce e seis aberturas pelos quais se põe. A Lua também nasce e se põe através das mesmas aberturas, e eles são guiados pelas estrelas. Nas extremidades da Terra vi doze portões abertos para todos os ventos, dos quais procedem e sopram sobre a Terra. Os três primeiros são aqueles que estão em direção ao leste. Três estão em direção ao norte. Três atrás daqueles que estão à esquerda, em direção ao sul. E três no oeste. De quatro deles procedem ventos de bênção e saúde. E de oito procedem ventos de punição. Quando são enviados para destruir a Terra e o céu acima dela. Todos os seus habitantes e todos os que estão nas águas ou em terra seca. Aqui no primeiro livro de Enoque, que é uma obra que foi desenvolvida por volta do século II ao século I antes da Era Comum. Então ele é até mesmo uma obra que está próxima à composição do livro de Daniel, que faz parte da Bíblia Hebraica. Nós podemos observar aqui como que os judeus antigos compreendiam o movimento dos astros e também dos ventos no mundo. Algo muito interessante é que esta explicação a respeito das seis comportas que existiam, ou seis pares de comportas, que formavam então ao todo doze comportas, era a explicação que os israelitas davam para o porquê que ocorrem mudanças nas estações do ano. Quando nós temos dias mais longos ou dias mais curtos. Dependendo das comportas em que o sol entra e o sol sai. E um outro detalhe também bem interessante deste pequeno trecho que nós realizamos na leitura é a respeito da origem dos ventos, que também tem as suas origens a partir destas comportas no domo celestial. Oito destas comportas poderiam trazer ventos que acarretavam destruições para os seres humanos e também para as outras formas de vida. E quatro destas comportas serviam para trazer ventos de saúde, eventos agradáveis para os humanos. Agora estas concepções a respeito do mundo plano e circular, elas começaram a mudar gradativamente devido às influências do pensamento grego. Já no século VI antes da Era Comum, o filósofo e matemático Pitágoras afirmava que a Terra era esférica. E no século V antes da Era Comum, também o filósofo Parmênides concebia a mesma ideia. Após isto, nós tivemos Aristóteles no século IV antes da Era Comum, que inclusive coletou evidências observacionais de uma Terra esférica. E por volta do ano 240 antes da Era Comum, então ali por volta do século III antes da Era Comum, nós tivemos Erastóteles, que determinou pela primeira vez a circunferência da Terra. E foi especialmente a partir do período helenístico que se iniciou, após as conquistas de Alexandre o Grande ao final do século IV antes da Era Comum, e também no posterior período romano, com a expansão do Império, que estas ideias gregas começaram a influenciar de forma bastante lenta e gradativa o pensamento dos antigos judeus e também dos primeiros cristãos. E já a partir do início da Idade Média, a maior parte dos estudiosos religiosos, tanto judeus quanto cristãos e também depois islâmicos, eles vão aceitar a ideia de uma Terra esférica, entendendo que os textos bíblicos que mencionam a respeito de uma Terra ou não a entender que ela seria plana ou tendo outras formas, deveriam ser compreendidos de uma forma alegórica, metafórica ou poética. E já ao final do período medieval, com o aperfeiçoamento dos cálculos matemáticos e também o avanço dos diversos instrumentos científicos na modernidade, as concepções relacionadas ao formato da Terra como sendo semelhante a uma esfera, com um pequeno achatamento nos polos, foi entendida como um fato científico, aceito sem quaisquer problemas para a maior parte dos religiosos, com exceção de alguns fundamentalistas. Com isto, eu espero ter respondido esta pergunta relacionada à cosmologia bíblica, que muitos de vocês já realizaram nos vídeos aqui do canal, mas se ainda restaram dúvidas, vocês poderão realizar seus comentários logo abaixo aqui do vídeo no YouTube. E também, para aqueles que gostaram de mais este estudo aqui no canal, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver. E também, para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoias. Com isto, eu agradeço muito a todos que acompanharam mais este vídeo e nos vemos muito em breve no próximo estudo aqui do canal. E aí 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 E aí